Bom, galerinha, é sério, o que o Zaruto falou no vídeo de ontem, só pra vocês estarem me trocando pelo Zaruto, é verdade Eu tô ficando bem triste com vocês, viu galerinha? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho se você não quer que a minha série acabe E, meu, se esse vídeo aqui pegar, ó, 7 mil likes hoje, eu vou mandar as skins pra vocês, beleza? Mas tem que pegar, galerinha, tem que pegar, porque, meu, a skin, ela é toda trabalhada, olha isso, galerinha Toda trabalhada, imagina você jogando nos servidores de Minecraft com essas skins super iradas, velho Então, meu, deixa o like e manda pra dois amigos e também se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza, galera? Porque se você não fizer isso, você não vai ganhar as skins, belezinha? E, bom, galerinha, em breve vamos ter algumas séries novas aqui no canal, mas fiquem tranquilos Que Saruto e Bruto vai continuar, só vamos ter uma série a mais aqui no canal, beleza? Então fiquem ligados aqui no canal, então fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, valeu! Ai, ai, Saruto não voltou pra casa até agora Depois que eu contei aquelas coisas pra ele, ele acho que ele ficou meio que bravo comigo, decepcionado Não entendi muito bem, né? Ele não acha que ele, menor de idade, vai conseguir fazer alguma coisa do tipo, né? Ficar com o dinheiro pra ele, ai, meu Deus do céu Ai, ai, mas eu acho que a pequena conversa que eu tive com ele, eu acho que ele entendeu o que eu quis dizer, né? Mas tudo bem, eu precisava conversar com o tio Sasuke sobre isso Ai, cheguei aqui, ninguém viu Ai, vou ver, agora eu vou finalmente ver isso aqui Oi, tio Sasuke Oi, Boruto O que que você ia ver? Nada, não O que que você ia ver? Nada Você... Por que que o último canal acessado era o canal de novela? Não, não é nada disso Você não ia ver novela? Não, 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 não olha os vídeos gravados ali depois Você tem vídeo gravado aqui? Não, não, não tem, não, 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 não Eu vou deixar de ver, cadê, cadê os vídeos gravados? Não, 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 entre, corações, para, para, não, não, não tô vendo isso, não Por que você tá com tanto medo que eu posso ver ali? Nada, não Nada, não, né? Tá, depois eu vejo isso, né? E você tava muito feliz hoje, por que você veio falar comigo tão convencido hoje, hein, senhor Boruto? Bom, eu acho que a minha conversa que eu tive com o Saruto ontem, eu acho que adiantou alguma coisa Sei lá, ele ficou meio bravo, mas acho que ele vai entender, tipo, o que eu quero passar para ele, sabe? Sério? O que que é tão engraçado? O engraçado é que... Ah, eu não sei se eu posso falar isso para você Ai, calma, calma Conta logo Calma, Boruto Não sei, é coisa minha do Saruto, eu não posso contar isso para você Conta logo Ai, Deus do céu Ó, eu acho que não resolveu tanto Por que não? Porque eu acho que ele vai ser um pouquinho diferente com você Como assim um pouquinho diferente comigo? Ele vai me tratar melhor agora? Não, eu acho que ele vai te tratar igual ou até pior Por quê? Por causa que você pega muito no pé dele Ah, ele que te contou isso? É Ah, então ele vai me tratar... Ah, então ele quer dizer que ele vai ser mais birrento... Não fala que eu contei isso para você, por favor Não, deixa ele ser birrento comigo Deixa ele ser como ele quiser comigo Eu vou ser o dobro Tenho certeza que eu consigo ser o dobro de marrento que ele Você está entrando no joguinho dele, você está pensando pior que ele, senhor Boruto Sei que eu tratei ele com total confiança, realeza... Você é um adulto, Boruto Você é um adulto Você tem que saber lidar com uma situação dessa Ah, então quer dizer que ele pode ser comigo ou eu não posso ser com ele? Lógico que não, né, senhor Boruto Ele é seu filho Hum, que saudade dessa época aqui Que eu podia ser como eu queria Ah, é Pena que o tempo passa, né, senhor Boruto É E você quem quis ter o filho? Na verdade foi um acidente, né? O quê? Acidente? Agora você vem falar para mim que é acidente? Você vem falar para mim... Ah, você acha que o Saru foi programado? Ah, não duvido nada Você acha mesmo que eu cheguei na sala da Sarada? Eu quero ter um filho Ai, senhor Boruto Senhor Boruto Então quer dizer que é como se fosse um peso para você, o Saru? Não, ele é meu filho Eu amo ele muito, muito, muito É, até porque senão você não faria mais um, né? Ou mais outro Ou mais outro Você está me julgando? Não, não Só estou falando que você às vezes se arrepende das coisas que faz E depois que quer jogar o peso Eu não me arrependo de nada que eu fiz, tá bom? As costas dos outros Isso é o contrário do que você era antes Ai, para, para, por Para, Boruto Tá, então quer dizer que o Saru vai ser meio que dentro comigo Tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou simplesmente continuar sendo normal com ele Ele vai ver que ele está fazendo alguma coisa errada E vai parar de fazer isso, eu acho É, eu espero que funcione Sabe como é que o Saru, quando ele toma uma medida drástica Ele está nem aí, ele vai Ai, quero só ver Tá, eu vou conversar com ele agora E depois a gente conversa, tá bom, Tshusas? Tá bom Juro que eu não vou contar para ele que você me contou, tá bom? Não, sério, não conta Senão ele vai ser pior comigo também E eu também não vou ver o que você estava vendo aqui na televisão, tá bom? Não, não vê, não vê Claro que eu não vou ver, Tshusas Você acha que eu vou ver? Não era amor entre amor ninjas, tá? Estou indo embora, tchau O que ele estava vendo aqui? Deixa eu ver Calma Por que ele estava vendo essa novela? O Tshusas que gosta de novela? Boruto, deixa eu falar mais uma coisa para você Deixa eu ver de novo, vou te ouvir Ele vai ver que eu estou vendo a novela dele Boruto, o que é isso? Nada não Cadê você? O que? Cadê você? Eu estava na janela agora Por que você estava vendo isso? Nada não Ativa isso aí Quem colocou isso aí? Não sei Mas não é para assistir agora Tá bom Ah, então você está bravo porque a gente estava Eu ia começar a ver? Não, 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 não Exclua isso aí Tá bom Não Sem televisão mais, vai Tshusas que gosta de novela? Ai, é Deixa eu colocar a televisão de volta lá Que, né Ela foi cara, né Não pode ficar Desperdiçando, assim Tá, ele já foi mesmo? Né, eu acho que ele ficou bravo Tshusas que não precisa jogar coisa em mim Não fui, eu não preciso ficar Kawaki O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Kawaki? Vocês dois parecem duas crianças brigando uma com a outra Sai de perto Eu já falei para você não voltar na minha vila Parece que vocês não conseguem me derrotar É por causa que vocês não conseguem fazer o trabalho direito Kawaki, você sabe que eu estou com o poder da Juby Para mim te derrotar aqui, agora é muito fácil, né Calma, calma, calma Porque eu teria calma com uma pessoa como você Calma, Guru O que você está fazendo aqui? Eu já falei para você não voltar aqui na vila Deixa eu explicar uma coisa para você, Guru Eu tenho um presentinho para você Um presentinho? Lembra-se que eu tinha que usar o seu corpo uma hora É, você tentou usar o meu corpo Porque você não conseguiu, você falha na missão É, então Eu acho que eu não falhei na missão Eu fiz o... O que? Como assim você não falhou na missão? Você ficou poucos dias com o meu corpo Ah, mas você não lembra de tudo o que eu fiz, né? Não É, só existem apagões e apagões e apagões, né? O que você fez comigo, Kawaki? O que você fez comigo, seu maldito? Logo você saberá Você vai começar a ver o Saruto meio diferente Como assim? Ele está meio diferente já Mas o que está acontecendo? Não, esse Saruto, Pirreno Vocês não conhecem O que você quer dizer? Vocês não vão conseguir diferenciar em aparência Mas agora Vai ter um segredinho nesse novo Saruto Como assim? Um novo Saruto? Um segredinho que eu mesmo botei lá Pera, 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 pera Você fez Usou o meu corpo E usou o DNA da Sarada também Pra fazer um Saruto Pra te servir Como você pode, Kawaki? Como você pode duplicar o meu filho? Cuidado Cuidado Ele tem muito Muito poder Que nem o seu filho, hein? Por que você faria um Saruto pra você, seu maldito? Por que? Porque a melhor coisa É mexer com sua família Você está muito bravo Mas eu tenho certeza que ele vai ser igual uma darama Ele não vai gostar do pai Ele não vai ter orgulho do pai que ele tem Eu fiz questão Colocar um Genjutsu nele e mostrar Como você é muito mal com ele Genjutsu Você fala como sempre seus Genjutsus funcionassem, né? Você pode criar o que você quiser, Kawaki Mas eu sempre vou estar aqui pra destruir Pra acabar com seus planos Olha ali, ó Tá pegando fogo ali, ó Aonde? Tá pegando fogo ali, ó Vai Tchau, buru Como esse cara ousa Como esse cara ousa Como esse cara ousa fazer isso comigo? Tá Isso vai ser complicado Se realmente Ele estiver falando a verdade A gente está totalmente ferrado A gente tem que começar a se preparar Essa vila Ai, meu Deus do céu